Um aposentado teve o carro roubado enquanto ajudava a irmã a se mudar de casa. O crime foi em contagem, só sobrou o banco do carro. Vamos ver. O motorista faz uma conversão nesta rua do bairro industrial em contagem e o carro é estacionado. Uma mulher desce do veículo e em seguida o condutor. Quando o homem retorna para deixar o local, é abordado pelo assaltante que chega a pé, armado e com uma mochila nas costas. Repare que ele discute com a vítima que é empurrada. Seu José até se emociona ao lembrar do ocorrido. O cara chegou e meteu a arma e me levou o meu carro. O que ele falou com o senhor? Ele falou assim, solta, 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 senão eu te dou um tiro na cara. O criminoso arranca com o veículo e a mulher cai no asfalto. Ela conta que tentou impedir o roubo. Eu queria pegar o ladrão lá dentro do carro, só que eu não consegui. Assim que ele me viu pegando aí o carro, eu puxava o carro, eu puxava o carro. E quando eu fui para entrar dentro do carro, ele pôs a mão lá no porta-luva. Assim que ele pôs a mão no porta-luva, eu senti que tinha um cabo preto lá. Deve ser de um revólver. E ele olhou para mim, pôs a mão no cabo do revólver assim e arrancou o carro. Foi na hora que eu soltei do carro. Os irmãos aparecem correndo, pedindo socorro. Dizia Antônio fazia uma boa ação quando foi rendido pelo criminoso. Ele estava ajudando a irmã, que mudava de imóvel da casa, que fica na rua onde o crime aconteceu, para este imóvel aqui. Inclusive, ele havia retirado o banco traseiro do carro para ter mais espaço no veículo. Lá dentro estava uma televisão, algumas peças de roupa e 175 reais em dinheiro. O carro, ano 2010, não tem seguro. Segundo o seu José, está avaliado em 16 mil reais. Um prejuízo enorme para o aposentado. Eu ganho salário mínimo. Meu salário é a conta de eu comer. A vítima descobriu que o carro foi localizado na cidade de Ibirité, mas ainda não sabe em quais condições. Um misto de alegria e incerteza, já que o aposentado diz que não tem sequer o dinheiro para abastecer o veículo e voltar para casa. Não tem nem 100 reais para mim, nem 50 reais para mim colocar gasolina para ir lá no Ibirité, para ir atrás dele. Eu vou sair aqui, vou tomar emprestado para me conseguir ir lá, para ver onde é que meu carro está, para ver se tem condições de trazer. Agora, trazer, não sei como é que eu vou trazer. Estava preocupado. Eu falei, eu vou ter que pagar o carro do meu irmão. Porque se ele perdesse o carro dele, eu ia ficar com remorso. Encoste ele aí, vou arrumando um pouquinho. Então, eu vou ter que pagar o carro dele, eu vou ter que pagar o carro dele.